Olá estudante da Rede Estadual de Educação de Goiás, sou Núvia Pontes, professora de Biologia e estou aqui para mais uma videoaula pelo Seduc em Ação para você que é estudante da terceira série do ensino médio e o tema de hoje é evolução e adaptação. Este conteúdo é relacionado à habilidade reconhecer a evolução biológica como processo de modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo que está lá no nosso currículo referência adaptado. Vamos relembrar agora um pouquinho sobre o que eu já havia dito em algumas aulas anteriores, quando eu expliquei sobre teorias evolucionistas, lembra lá? Sobre o lamarquismo, o darwinismo e o neodarwinismo. Qual é a ideia mais recente e mais aceita para explicar a evolução dos seres vivos? Então, é o neodarwinismo. Então, o neodarwinismo ele considera como fatores que contribuem para as mudanças evolutivas os seguintes mecanismos que estão aí no slide, tá? As mutações, a deriva genética e a seleção natural. As mutações, elas vão corresponder a qualquer alteração no material genético de um organismo, podendo originar uma nova característica. Se essa nova característica oferece alguma vantagem ao indivíduo, o alelo vai tender a ser preservado pela seleção natural. Já a deriva genética vai corresponder a um processo de mudança ao acaso das frequências alélicas de uma população. Lembrando que a deriva genética altera a frequência alélica de uma população de modo aleatório. Sendo assim, ela não trabalha para produzir adaptações. E por fim, a seleção natural, que é um dos mecanismos fundamentais da evolução. Através dela, os indivíduos mais adaptados a uma determinada condição são selecionados. Assim, eles têm mais chances de sobreviver, se reproduzir e transmitirem suas características aos descendentes. Mas e então, o que seriam estas adaptações? Como está aqui, adaptação corresponde ao ajustamento que todos os organismos apresentam em relação ao ambiente em que vivem, tá? Então, olha só aqui esse exemplo. Qual é o ajustamento que este organismo aqui, um cacto, apresenta para sobreviver no ambiente onde nós encontramos, né? Esse tipo de espécie que pode ser uma região de semiárido, né? Uma região com altas temperaturas e baixa umidade, tá? Além disso, são características mantidas nas populações ou fixadas nas espécies por seleção natural, porque tem uma importância relativa na sobrevivência e reprodução dos organismos. Por exemplo, aqui, o urso polar. Você conseguiria identificar quais são as características que este tipo de organismo apresenta para conseguir sobreviver no ambiente onde ele é encontrado, né? Qual é o habitat de um urso polar, tá? Então, é um ambiente que é extremamente frio, temperaturas extremamente baixas e como que ele se adapta a isso, né? E o que aconteceria se a gente trocasse estes dois organismos de habitat, né? Provavelmente você já tem aí em mente, né? E tem aí a resposta que é bastante óbvia, mas eu não vou entregar aqui as características e fica essa como sendo uma dica de pesquisa para você. Agora, vou falar de tipos bem específicos de adaptações. A camuflagem e o mimetismo. A primeira é uma estratégia de defesa na qual os seres vivos assemelham-se com o ambiente em que vivem. O camaleão é um exemplo de organismo que se camufla no ambiente onde vive. Já o mimetismo é uma característica adaptativa de animais ou plantas que imitam outro organismo para obter vantagens, como essa cobra, cora, conhecida como falsa coral, que não é peçonhenta como a verdadeira cobra coral. No caso da camuflagem, os indivíduos de uma espécie podem apresentar coloração, formato ou textura semelhante ao do ambiente e assim passarem despercebidos por seus predadores. Porém, o mesmo mecanismo também pode ser utilizado por alguns predadores para surpreender as suas presas. A camuflagem é um resultado da seleção natural e representa uma adaptação que garante a sobrevivência das espécies no ambiente. Existem dois tipos de camuflagem. Uma delas é a homocromia, quando o indivíduo apresenta coloração semelhante à do ambiente, como por exemplo o próprio camaleão, que é um lagarto com excelente capacidade de se camuflar, representando um dos melhores exemplos da natureza. Eles podem alterar a sua coloração em função de sua temperatura ou de sua interação com outros indivíduos. Já, por exemplo, as corujas são aves que podem facilmente se camuflar em troncos de árvores. O fato da coloração de suas as penas serem parecidas com o ambiente faz com que a coruja passe também despercebida. Temos também outro tipo de camuflagem, que é a homotipia, quando o indivíduo apresenta a estrutura corporal que confunde-se com elementos do ambiente. Por exemplo, o bicho-pau, que é um inseto. Desse modo, ele pode passar despercebido entre galhos de árvores. Existe também o pássaro urutau, que é uma ave noturna com plumagem adaptada para camuflagem. Ele costuma ficar paralisado, paradinho, em troncos de árvores para não ser percebido por seus predadores, alguma ave de rapina, por exemplo. E agora, já no caso do mimetismo, um dos principais objetivos também está na proteção contra predadores. Mas há também outras funções, como obter vantagem no acasalamento, alimentação ou confundir a presa. O organismo imitador usa estratégias como seguir padrão das cores, odor, emissão de som e características físicas do organismo modelo. Os insetos são os exemplos de organismos que mais se utilizam do mimetismo. Para as adaptações, se valem de características químicas, físicas e comportamentais. E assim como no caso da camuflagem, é a seleção natural o processo responsável por tornar as espécies miméticas. Podemos dividir mimetismo em três tipos, o defensivo, o agressivo e o reprodutivo. Vou falar de cada um nos próximos slides. Então, aqui eu já vou deixar alguns representantes, alguns exemplos de organismos que são miméticos. Vou começar aqui pelo mimetismo defensivo, que pode ser do tipo batesiano ou mileriano. O batesiano é considerado o tipo mais comum na natureza. Os primeiros estudos sobre o fenômeno foram publicados pelo naturalista inglês Henry Walter Bates, em 1863. Bates observou o comportamento de insetos na Amazônia e percebeu as adaptações físicas de borboletas para garantir proteção contra os predadores. Nesse tipo de mimetismo, o imitador tenta enganar o predador usando cores e características que causam repulsa. As cores e a forma são sinais de alerta, para que o predador se afaste porque o organismo não é palatável ou é indesejável. Essa estratégia chama-se coloração de advertência ou aposematismo. Isso mesmo, aposematismo. O predador se mantém longe porque o organismo utiliza cores fortes e formas específicas condizentes com seu potencial de toxicidade. As mesmas cores e formas são copiadas pelo agente imitador. Assim, o predador se afasta por acreditar que, tal como modelo, o imitador também contém substâncias venenosas, ferrões, espinhos ou pelos que causam coceiras. Como exemplo, temos a borboleta vice-rei, que está aqui na imagem, que imita a borboleta monarca, mas que, no entanto, não produz as mesmas toxinas que ela. Isso faz com que os predadores a confundam com a borboleta monarca, ajudando em sua sobrevivência. O uso de substâncias repugnantes ao predador também foi descrito por outro cientista, o Johann Friedrich Theodor Müller. É o chamado mimetismo milleriano, comum em espécies abundantes, como os insetos. O mimetismo milleriano ocorre quando duas ou mais espécies impalatáveis, ou seja, de gosto ruim, adotam um único padrão de coloração de advertência. Dessa forma, conseguem evitar um número maior de inimigos naturais. Agora, sobre o mimetismo agressivo. Esse é usado para facilitar o ataque do predador, que se disfarça de presa ou reproduz situações inofensivas. Entre os exemplos estão as aranhas mirmaracne. Então, esse aqui é o gênero mirmaracne, que mudam suas características físicas para ficarem semelhantes às formigas, que são as suas presas. E, por fim, o mimetismo reprodutivo, que é também chamado de mimetismo comportamental. Esse é usado para vencer a competição no momento da reprodução. E um exemplo é o da Orquídea, Ofris apífera, que imita a fêmea da abelha. Olha só! Essa planta também libera um odor semelhante ao da abelha e, assim, atrai macho. O zangão vem na intenção de copular e copula com a flor. Por acreditar, será abelha. E, na ação, fica com o corpo coberto de pólen, que será espalhado em outras plantas, auxiliando, assim, na reprodução da Orquídea. E, para finalizar, eu já trago aqui a advertência de que é muito comum a confusão entre os conceitos de mimetismo e camuflagem. Então, vamos ao resuminho básico. Olha só! Começando aqui pelo que tem em comum entre estes dois mecanismos aí, essas duas formas de adaptação. Elas levam à defesa contra predadores, na intenção mesmo de sobrevivência da espécie. Mas o que é característico do mimetismo? Os seres assemelham-se uns com os outros para obter alguma vantagem. E camuflagem? Os seres assemelham-se com o ambiente em que vivem, para se esconderem de predadores ou surpreender suas presas. E não se utiliza de meios químicos. Para finalizar essa aula, vamos a um quiz rapidinho, onde eu coloco o organismo e você me diz aí se ele está utilizando de mimetismo ou camuflagem. Esse primeiro aqui, a Orquídea que simula uma fêmea de abelha. Isso é mimetismo ou camuflagem? E aí? Mimetismo. No caso do bicho-pau, ele se assemelha ao ambiente onde ele está inserido. Isso aqui é um caso de camuflagem. E temos aqui essa espécie de borboleta, a vice-rei, que imita uma outra borboleta, a monarca, que tem o gosto ruim para os predadores. Ela está se utilizando de que? Mimetismo ou camuflagem? Mimetismo. E o camaleão? Camaleão é um caso de camuflagem. A cobra coral falsa, que pelo nome você já sabe, está imitando a cobra coral verdadeira. É um caso de mimetismo. E aquela aranha que se assemelha a uma formiga, enganando assim as suas presas. ela está se utilizando de? Mimetismo. E por fim, o urutal, que parece um pedaço de pau. Então, ele está se confundindo com o ambiente. Então, ele está se utilizando de? Isso mesmo, camuflagem. Ficamos por aqui, então, com essa aula de biologia sobre evolução e adaptação. Espero que tenham gostado e até a próxima.